É jovem, nos anos 80, o nosso querido computador MSX revolucionou. Ele trouxe jogos com o LaserDisc, LaserDisc dando então para o MSX uma capacidade incrível, uma qualidade incrível de imagem e de jogo. Olha só que absurdo de game que você tinha com o MSX nos anos 80 usando o LaserDisc. LaserDisc você sabe né meu jovem, aquele CD gigante, vou pegar aqui um para vocês verem. Olha só, mais ou menos o tamanho desse disco aqui de música. Esse é o LaserDisc. E o MSX dispondo do LaserDisc podia rodar maravilhas como essa que você está vendo aqui agora. Você vai dizer, não, mas isso aí é a animação do jogo né, depois que o jogo começar, aí entra aquele padrão tradicional do MSX que todos nós conhecemos, jogamos até no Nintendo Wii. Mas não meu jovem, quando o game começar, ele vai ser exatamente igual a essa animação que você está vendo. Ele vai ser belíssimo, incrível e lindão como você está vendo agora. E aí, você vai atiçado pela curiosidade de conhecer mais títulos, com certeza vai nos links aqui do download, baixar o emulador, o OpenMSX, que roda os arquivos do LaserDisc e também todos os arquivos desse post que vai te dar aí uma coleção do xodó dos retrogamers que é, sempre foi, o MSX meu jovem. Computador importantíssimo dos anos 80, computador que me guiou no caminho da informática lá no passado. Foi o primeiro computador que eu utilizei, não era meu, mas era o computador que eu podia utilizar. Eu comecei mesmo a ter o meu primeiro computador só com 286, mas esse MSX aqui com o LaserDisc chega para você através da tecnologia de emulação, evitando aí que você tenha que gastar milhões com hardware no eBay e podendo ter a mesma experiência dos gloriosos anos 80, onde um jogo como esse simplesmente era sensacional, fantástico, inacreditável, meu jovem. Olha só o jogo começando, se tem cabimento uma coisa dessa em 1984. Olha só isso, senhores, isso já é o jogo. Precisa falar mais alguma coisa? Se você quer colocar isso no seu arcade, no seu Retropie, se você quer colocar isso no seu computador, os links estão na descrição. É simplesmente unbelievable, é lindo demais, é cobra-comando e tem muitos outros títulos do MSX em LaserDisc para deixar você totalmente louco, meu jovem. Esse vale a pena, hein? Canal Coleção Nintendo. Até a próxima, meu jovem. E pau no gato.